Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Aprendi a contar, aprendi a imaginar Tomar essa distância toda Aprendi no teu olhar Teus cabelos e teu corpo pareciam meus Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Só que o jogo começou, eu tô no zero a zero Vou parte pro combate, vou te tirar do sério Gata, deixa de mar e vem comigo agora Vou te levar daqui, vou te levar Embora, pra uma viagem Aperto o cinto, solto o freio Embora, pra uma viagem Pro meu coração Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Conta de dois até três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Conta de três até quatro, três, quatro Estou sentindo falta do teu abraço Conta de três, dois, três Estou sentindo falta de você outra vez Conta de três, dois, três, 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 quatro Estou sentindo falta de você outra vez Vamos lá, um, dois, três, lá. Errei, peraí, empolguei. Empolga, empolga que é bom. Isso aqui não vai rolar, isso aqui não vai rolar, não. Você acha que você não consegue, não? Não consegue, não, não, não. Aqui ó, tem boa galera aqui me vendo aí. Só no finalzinho. Beleza. Estou sentindo falta do teu abraço. Legal. Estou sentindo falta do teu abraço. Bom demais. Bom. Isso aqui não ficou legal.